Hey bro, eu sou o Jôzinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é, eu tô fazendo a abertura desse vídeo meio inclinado assim Provavelmente eu vou ficar com dor nas costas depois Mas é porque eu não tenho lugar nenhum pra apoiar isso aqui Porque a minha mesinha, ela tinha que ser dessa altura pra ficar bom pra mim Só que na real ela é dessa altura Então se eu coloco aqui e eu fico de pé, olha como fica Não dá muito certo, né? E galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, mano Eu tive uma ideia recentemente aí De fazer um vídeo de 24 horas versus, né? De comida versus comida Pra quem não sabe, eu já fiz vários vídeos aqui no canal dessa forma, entendeu? Tipo, comida rosa versus comida vermelha Comida verde versus comida laranja E por aí vai Tipo, comida grande versus comida pequena Já fiz vários vídeos assim, dessa forma De um tipo de comida versus outro tipo de comida E cada participante come o tipo de comida que foi selecionado pra ele, certo? E hoje eu pensei em fazer um vídeo com a Maria Eu já desafiei ela Só que, por exemplo, eu tô aqui na minha casa E a Maria tá lá na casa dos meus pais Que é tipo um pouco longe daqui Só que eu vou pra lá pra gente começar esse vídeo direitinho daqui a pouco, tá bom? Tá bom? Death for haters, death for haters, bro! E o vídeo de hoje é um 24 horas Comendo só comida de escola particular Versus comida de escola pública Nossa, João, mas como assim comida de escola particular E comida de escola pública? Qual que é a diferença de uma pra outra? Gente, eu já estudei em escola particular E eu também já estudei em escola pública Escola da prefeitura Eu vou tomar por base das minhas escolas Então, tipo, eu não venho falar João, eu estudo em escola pública E na minha escola não tem esse tipo de comida Ah, ou na minha escola tem esse tipo de comida Mas não tem esse Eu vou tomar em base das minhas escolas Que eu já estudei Que já estudei em escola pública E eu já estudei em escola particular E a Maria também, até a quarta, quinta série dela, ela estudou em escola pública E hoje ela estuda em escola particular Então a gente vai ter base das nossas escolas Por exemplo, quando eu estudei em escola pública, eu comi o que? Eu lembro, ovo cozido, às vezes era tipo só ovo cozido na merenda, entendeu? Então tipo, ovo cozido é uma coisa que eu comia pelo menos quando eu estudava em escola pública Macarrão com salsicha, eu lembro que quando tinha macarrão com salsicha A galera se reunia toda pra comer, porque tipo, todo mundo queria muito comer aquilo Também tinha hot dog, mas não era hot dog completão, era tipo pão e salsicha só Mas era um hot dog com pão e salsicha O que mais que tinha em escola pública, mano, que eu comia? Ah gente, tinha várias coisas, né? Arroz e ovo também eu já comi na escola pública quando eu estudei E é isso, essas são as comidas que tem em escola pública que pelo menos tinha na minha Escola particular, quando eu estudei em escola particular, a escola que eu estudei tinha várias opções de comida, entendeu? Tinha pizza, tinha hambúrguer, croissant, vários tipos de salgado, coxinha, vários tipos de coisa pra comprar E já na escola pública não tinha cantina pra comprar, sabe? Era só merenda e pronto, o que tinha lá você tinha que comer e não tinha escolha, era aquilo E hoje a gente vai fazer esse vídeo, tá bom? Eu sou a escola particular, a Maria vai ser a escola pública porque ela falou que queria comer macarrão com salsicha E macarrão com salsicha não tinha na escola particular pra comprar, mas tinha na pública e por aí vai Então é isso, daqui a pouco eu tô indo lá pra casa pra gente começar esse vídeo É nóis, falos E se inscreve no canal pra gente bater 6 milhões de inscritos, bro Vai aí no botãozinho vermelho com as 6 milhões, bro Deixa o like, tá bom? Vamos bater 100 mil likes, é nóis Deve for haters Gente, como é mais ou menos uma hora até minha casa, né? A casa dos meus pais lá A Maria falou, João, tô com fome, eu vou comer alguma coisa, bro, se você não chegar logo Falei, Maria, eu ainda vou demorar Então faz o seguinte Come algo que tenha em escola pública Não come nada que não seja de escola pública aí no seu almoço E me manda uma foto pra provar que você tá comendo algo de escola pública Ela falou, tá bom, então eu vou comer arroz, batata e carne E isso rolava muito em escola pública Pratinho com arroz, batata e carne, entendeu? Então ela vai mandar uma foto pra provar que ela tá comendo isso Eu pedi hambúrguer E eu não pedi McDonald's nem nada do tipo Porque não vende esse tipo de hambúrguer na escola, né? Tipo McDonald's, Burger King é um hambúrguer grandão, muito difícil de vender Mesmo que seja em escola particular E aí eu pedi um hambúrguer mais simples Tipo um cheeseburger, que é pequenininho assim Mais parecido com o que vendia na escola, pelo menos quando eu estudava Vou mostrar pra vocês Aí, tá vendo? É tipo um hambúrguinho pequenininho e tal Mas pelo menos É bem bom esse hambúrguer É muito, muito bom mesmo Tá, então escola particular Já tô fazendo a minha primeira refeição E agora a gente vai esperar só a foto da Maria Pra provar que ela tá comendo algo de escola pública Pra ver se ela não tá roubando o desafio, né, bro? Canto isso, eu vou com... Acabei de comer aqui Mas como eu sou um pouco guloso Eu acho que meio que eu pedi dois hambúrgueres pra mim Maria acabou de mandar foto do almoço dela E como vocês podem ver aqui, ó Mari Eneson acabou de mandar, ó 2h46 Já vim gravar pra vocês, tá bom? Parece ser um prato bem de escola pública mesmo Ruz, feijão, batata e carne Ok, ok Mano, eu lembro que quando eu estudava de manhã Era tipo 9, 10 horas da manhã Eu comia isso na merenda, entendeu? Tipo, batata, arroz, carne 9 horas da manhã, bro De café da manhã eu comia isso Mas tudo bem, então Maria tá certinha no desafio E eu também tô certo no desafio Agora eu vou lá pra casa Pra gente continuar esse desafio juntos Dois mil anos depois Que que é isso? Que que é isso, Maria? É o jeito novo de... Maria, seu cabelo é muito grande Eu cortei ele Mas você cortou muito pouco, né? Eu cortei seis dedos Seis dedos? Mano, olha... Maria, você tá gordinha, hein? Não Você subiu a barriga Mano, a Maria tá com a pancinha de grávida igual a minha Maria, que que você almoçou hoje? Fala pra gente, vai Eu com o feijão, carne de batata e salário Tá, foi aquilo que você mandou na foto pra mim, certo? Certo Agora já é um pouco a tarde A gente precisa comer coisas Que dão na escola pública Só que tem à tarde também O que que você acha? Pior que em escola pública É 9 horas da manhã Eles dão tipo macarrão, né? De café da manhã E a hora do almoço eles dão tipo lanche Bolacha e toddy Não faz sentido nenhum Mas é o seguinte Agora é a tarde A gente precisa comer algo Que dê em escola pública E que seja legal pra gente comer à tarde também Tipo, sei lá Não um prato de macarrão O salseio é porque ia ser muito estranho Eu pelo menos Quando eu estudava no Epitácio aqui E a Maria também já estudou no Epitácio Eu não sei se você chegou Quando eles dão Todd Tipo, Todd quente naquela canequinha de plástico Dez bolachinhas É a Abtod, na verdade É, não é? Gente, é porque... Eu sei porque que é Porque não é aquele leite normal É aquele leite de saquinho E aí o leite de saquinho E um Todd O Todd é meio fraco também E eu sei que ele é quente Ou você tomava gelado Você lembra disso? Não Você não lembra? Eu acho que era quente também Tipo, então eu sei que tem isso na escola pública Lembrando que não é todas as escolas públicas A gente não sabe A gente tá falando da mesma escola Porque há muitos anos atrás Eu estudei aqui nessa escola E a Maria ano passado Ano retrasado Também tava estudando nessa escola A Maria estuda em escola particular Agora E eu também já estudei em escola pública E particular A gente vai fazer a base das nossas escolas Então, à tarde Eu vou... O que que tem em escola particular Que pode ser referido? Na minha escola, pelo menos Toddynho É, cantinho, né? É, então Na minha escola particular Também era a cantina Então Toddynho Eu sei que Toddynho tem Bolacha Vende bolacha na cantina? Não, né? Então, ó O nosso café da tarde O meu vai ser um Toddynho Que vende em escola particular E o da Maria vai ser um Todd fraco E quente Com três bolachas de mais tempo Maria, mas ó Vou te dar uma dica, tá? O nosso próximo vídeo De 24 horas de comida Vai ser uma muito boa E vai ser uma muito ruim A ruim é pra você? E a ruim vai ficar pra mim Porque você ficou com a ruim agora Não é que é ruim Não é que... Eu queria tomar Todd agora, entendeu? Não, e não é nem Todd Sabe que é um Todd bem fraco É uma colher... É um... É, mas não Mas, por exemplo Hoje no almoço eu comi lanche Hambúrguer Entendeu? Então, tipo, querendo lanche Eu ainda tô um pouco na vontade Não, ainda prefiro a minha comida Tá boa? Então tá bom Agora a gente vai pro nosso café da tarde Vamos fazer o Todd da Maria E a gente vai precisar ir ali Comprar o meu Toddynho também Porque não tem aqui em casa Já estamos prontos aqui Pro nosso café da tarde E basicamente é assim O meu café da tarde De escola particular Já tá separado E o de escola pública da Maria Também já tá separado Acho que o da Maria Tá só faltando o biscoito de maisena Que aqui, né, é bolachinha de maisena Que sempre tem E é isso É gostoso, Maria Eu acho que nesse aqui da tarde Eu não quis comprar Nutella É, na sua escola pública que vinha, né Eu duvido que na sua vinha Porque a mesma escola pública Que a Maria estudou Foi a mesma que eu estudei Eu tenho certeza Que não vinha com nada de Nutella Você era pequeno ainda? É verdade Faz tempo que eu estudei, mano, né? Eu vim com Nutella Mas, ó Vou mostrar o meu café da tarde agora Né, porque é coisas que tem Na escola particular Pelo menos na minha tinha A da Maria tem também Porque eu já vi lá O clássico, mano Eu acho que todo mundo Já comprou isso aqui na escola Pão de queijo Você já comprou pão de queijo na sua escola? Sempre Eu não lembro se eu já comprei não Porque eu não gosto muito do pão de queijo As vezes eu compro, só Você prefere comer o que na sua escola? Tipo, você vai assim comer Pizza Pizza? Verdade A escola particular tem pizza A minha tinha pizza Pode ser minha janta, ó Quem sabe Ai, que droga, João É, Maria, você tá na desmão Você tá na... Não sei Macarrão com salsicha Ovo cozido Quando você estudava no Epitácea Eles davam ovo cozido? Mano, na minha época Eu dava um ovo Então, ó O meu tá basicamente aqui Pão de queijo E o meu achocolatado, né Bonitinho O meu tá muito bonito O da Maria É o que? Leite Nescau 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 E eu posso falar uma coisa? Eu juro que eles colocavam menos que uma colher de... De Nescau E eu posso falar? Você sabe, né Que não era esse leite E também não era esse Nescau Com certeza era algo um pouco pior Tipo, eles colocavam isso aqui de Nescau É que eu não lembro Faz muito tempo que eu estudei Olha, olha essa coisa Era essa Meu Deus Ah, e também três bolachinhas dessas Sabe que é só três, né Lembra aquelas que nem agrodadas Uma na outra? Não, não lembro disso Gente, é que faz tempo que eu estudei, né Eu já me formei faz tempo Era demais Era de nada Então, basicamente Bolachinha da Maria aqui Nescau da Maria aqui Café da tarde seu tá pronto Pão de queijo Sabe a única coisa que você pode fazer com esse pão de queijo? É sentir o cheiro dele Mano Tá bom Nossa Então é isso, gente E o café da tarde tá pronto Da Maria também Ah, mas eu queria uma bolachinha dessa Como? Pode comer as três Quer trocar comigo? Pelo pão de queijo? E eu vou Meu achocolatadozinho Não gosto É mesmo, a Maria nunca foi tão fã de Todd e essas coisas E aí eu sou fã por ela Tanto que eu gosto Posso falar? A Maria já não é fã desse aqui Imagina desse aí Que tá no seu copo Então é isso, gente Vamos tomar o nosso café da tarde aqui E depois a gente vê o que vai fazer na janta Pode ser pizza? Pode ser pizza porque a Maria me lembrou que tem pizza em escola particular É verdade É isso, gente Vamos comer aqui Daqui a pouco a gente volta Gente, tô aqui no quarto da Maria Aniston Fiquei jogando Fortnite até agora Meu Deus Nossa, quase morri aqui Deve ser esse negócio aqui da Maria Cheio de pelo Basando na minha cara Deixa eu me organizar aqui Porque eu tô todo deitado Todo errado Ah, o quarto da Maria tá reformando Eu não vou mostrar nada pra vocês nesse vídeo Porque depois eu faço um vídeo só mostrando Como ficou totalmente o quarto da Maria Se vocês quiserem, né Um vídeo de tour pelo quarto da Maria novo Pra quem não lembra Esse aqui era meu quarto Mas tipo, a parede era cinza Tá verde A cama Tá mudando algumas coisas ainda Se vocês quiserem Quando eu tiver pronto Eu faço um vídeo completo Mostrando o quarto da Maria, tá bom? Mas tá bom Tem nada a ver com isso Eu tô com fome Já quero saber da minha janta Saber o que a Maria vai comer na janta dela Maries! Cadê tu, Maries? Maries! Vem cá, Maria Pra gente negociar o que a gente vai fazer na nossa janta Certo? Eu gosto Eu sinto saudade dessa cama Eu acho Que eu vou pedir um pedaço de pizza pra mim Agora, assim, de boa Uma pizzinha pra mim A Maria me deu ideia à tarde E eu fui com vontade de comer pizza aqui agora no vídeo Ah, que engraçado E eu tô com muita vontade de comer Miojo com salsicha Que não vai ser nem macarrão Miojo Isso Vou falar pra vocês Que, pelo menos quando eu estudava A coisa que eu mais gostava de almoçar na escola Era macarrão com salsicha Mano, eu gostava muito Ai! Você nunca comeu macarrão com salsicha na escola? Eu comi Não era o que... É o que a galera mais gostava ou não? Ou tipo, era só na minha época? O que mais gostava eu acho que era quando dava purê Puri? Tipo arroz, feijão e purê e... Sim Carne? E linguiça em cima Gente, eu nunca... E no Epitácio eu dava isso? Sim Na minha época eu não tinha esse negócio de purê não Mas vê se tinha na sua época Vê se tinha agora, quando você estudou Pão com salsicha Tipo cachorro quente Em dia de festa Eles davam na minha bem dia normal Maria, quando tinha filme Eu descia no horário dos outros Pedia pra ir no banheiro Pega com pipoca Maria fica roubando comida Tá certo Mas isso me faz o que? É a vida, né? Então eu lembro que Na minha época tinha macarrão com salsicha Todo mundo gostava A Maria tá gordinha Tá? Vai querer assumir aqui pra vocês E a gente vai fazer pra Maria O macarrão com salsicha Pra fazer o macarrão Ia demorar demais E a gente vai fazer só uma porção de macarrão Então não vale a pena fazer tipo Um macarrãozão Uma macarronada Só pra fazer a Maria comendo Entendeu? Só pra janta da Maria Porque meu pai e minha mãe Provavelmente eles vão comer pizza comigo Tá ferrada Mas gente Posso falar um negócio? Comi um pedaço do seu pão de queijo O que você Lembra que você comeu os três? Aham Daí deixou um pedaço lá no prato e comi A Maria rouba no desafio E ela fala Maria do seu Mano, posso falar? É que ela tá se ferrando muito nesse vídeo Tipo, agora é pizza Ela vai comer miojo Porque não vai ser nem macarrão Porque pra fazer o macarrão é difícil Com uma salsicha E a gente passou um pouco de vergonha no mercado Porque a gente precisava de duas salsichas E a Maria achou que não dava pra comprar E eu consegui comprar só duas salsichas A mulher ficou assim, né? É Eu cheguei na mulher e falei Mô, você me vê duas salsichas Ela falou duas Porque geralmente você pede um quilo de salsicha Dois quilos Ela me vê duas Ela duas Deu 80 centavos 88 É verdade Então é isso, gente Vamos pra janta agora Mas Maria, você tá se ferrando naquelas, viu? Porque o próximo vídeo Você sabe que Você sabe qual que é o próximo vídeo, né? Você sabe que eu vou me ferrar, não sabe? Ah tá, nossa Você sabe, né? Você sabe que eu tô ferrado Então é isso Por isso que a Maria tá se ferrando um pouco hoje Vamos pra nossa janta agora Que eu já tô ficando com fome Vou pedir a minha pizza De mussarela E de calabresa Gente, meu já tá lá no fogo E agora eu vou mostrar minha arte na cozinha Porque eu sou uma masterchefe Quero ver, Maria Ó, Maria, cuidado com essa faca, hein? E crianças, não usem faca em casa Porque a Maria é experiente Maria, tá muito grosso esses pedaços Você acha que não? Não A Maria tá cortando aqui a salsicha dela Não, e posso falar Você é boa nisso mesmo Porque você tá economizando tempo Se fosse eu ia cortar uma de cada vez Ela já, tipo, cortou tudo de uma vez Eu sou burro mesmo Eu sei disso Mas tá bom, ó A salsicha da Maria já tá ficando pronta Miojo de herbs que já tá aqui Já Eu coloquei na hora errada Mas daqui a pouco eu vou quebrar o miojo Vai ficar direitinho Mano, olha o tamanho desse pedaço Que a Maria gostou Maria, dá uma picotada melhor Assim, deixa eu ver Ó, tem uma, tá vendo? Um Uau Uau Eu acho que tem muita salsicha Só pra mim E uma coisa O que a gente vai fazer do molho? Eu não quero molho Não, porque na escola tem molho É macarrão com salsicha Não tem molho Não, é macarrão e a salsicha em cima só Então tá bom Vamos fazer assim, do jeito que você tá falando A gente posicionou a softbox ali Pra gente fazer a nossa thumb do vídeo Tô com a pizza aqui E a Maria tá com o macarrão dela aqui também Então como a gente aproveitou Porque a gente teve que colocar a luz ali Que é a softbox Pra fazer a thumb A gente já vai aproveitar pra jantar aqui Porque por acaso A coisa que vai tá na thumb, né Que vocês viram aí na thumb É a coisa que a gente vai jantar Que no caso é o quê? A minha pizza Que já tá aqui meu pedaço E o macarrão com salsicha da Maria Vou te falar que se o macarrão com salsicha tá bonito Mesmo sendo miojo Não tá feio não Macarrão com salsicha E a gente ficou pensando O que que dá na escola pública pra beber Não tem nada Porque às vezes não dá nada Então o que que a gente tem? Água pra Maria Anderson E pra mim Temos um suco Que parece mesmo Que tá meio grosso o suco E tá meio ruim também Vou pensar que o suco não tá bom não Mas pelo menos é isso Nossa última refeição aqui Pizza Então é isso Maria Anderson aqui Macarrãozinho com salsicha dela, bro E eu aqui com a minha pizza Sonny, brother Vou começar com o meu chá Futebol Hum, tá muito colocando anti-clitzer Porque tá vendo que tá totalmente queimadinha E eu prefiro até assim Porque eu gosto do queijo queimado, sabe Meio pretinho Eu não gosto do queijo tão branquinho Você prefere como, Maria Anderson, o seu queijo? Queimado ou normal? Os dois Menos macarrão, né? Mas é isso Então vamos fazer a nossa última refeição aqui Aproveitamos a softbox, a luz Pra ficar... Nossa Minha pizza tá boa Mas quase morreu engasada Que eu comi a borda sem recheio Tá meio cico Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me segue lá no Instagram Arroba o Joãozinho Arroba a Maria Clarinha online Segue a gente Porque a gente posta vários making-offs Lá, posta várias coisas legais Tudo que acontece antes do vídeo A gente acaba postando no nosso Instagram E é isso, tá bom? Me segue Segue a Maria Se inscreve no canal aí embaixo Deixa o like Vamos bater recorde de like no vídeo Muito like Vai lá, deixa o like É nóis Dev for haters, Maria Dev for haters, bro!